Um investimento de quase 300 mil reais, mais que necessário, passa a ser feito na Igreja Matriz de Poços. A principal mudança ocorre na parte elétrica do prédio, que nunca foi substituída desde a construção da basílica. A fiação atual ainda é coberta por panos. Dentre as urgências, nós priorizamos justamente a parte elétrica, que não está comprometida, graças a Deus nunca tivemos problema algum, mas de uma hora para outra pode dar uma sobrecarga, pode comprometer muito mais toda a estrutura do prédio. Uma nova iluminação também será feita nas colunas do prédio. Além da mudança elétrica, o sistema de som será substituído por um mais eficiente e moderno. Coincidiu nessa etapa a parte elétrica, o sistema de som, que já é antigo também, passou por adequações ao longo do tempo, mas já está também superado, obsoleto. Para dar continuidade nas melhorias da basílica, as missas que são realizadas de segunda a sexta foram transferidas de local. As das sete da manhã, para a capela do Colégio Jesus Maria José. As das seis e meia da tarde, para a capela de Santo Antônio, que fica na rua São Paulo. Nesta etapa da reforma, os 75 vitrais da basílica serão reformados. É uma empresa de São Paulo. Para se ter uma ideia deste orçamento dos vitrais, eu tenho. Para essas duas, a Rosazão não está pagando 18 mil reais. Nós tivemos três outros orçamentos. Um, quase 50% a mais do que esse valor que nós fechamos. Um outro, três vezes esse valor de 18 mil. E um terceiro que deu por metro quadrado. E creio que até comecinho de novembro, devam estar sendo recolocados novamente.